Hoje era um dia como o outro qualquer. Acordei do meu cochilo na cadeira de balanço do terraço, onde sempre tomei meu delicioso banho de sol. Então decidi passear pela vizinhança, pular em uns telhados diferentes, escalar as árvores e correr atrás dos passarinhos como todo e qualquer gato adora. Nessas andanças, eis que me deparo com algo bem atrativo. É um apetitoso e suculento pedacinho de carne. Ali, disponível, sem dono, pronto para ser apreciado. Não perdi tempo e logo devorei o delicioso petisco. Mas algo estava errado. Um sabor travoso e desagradável dentro da carne me deixou com a boca amarga. Quem diria? Nem estava tão saboroso assim. Continuei meu passeio, mas logo lembrei que minha mãe humana me esperava em casa. Devia estar preocupada, com saudade de acariciar meus pelos macios e afagar meu queixo como sempre. De repente, um desconforto começou a me invadir por dentro. Uma dor que latejava no meu estômago e me dava ânsia de vômito. Comecei a salivar, babando muito na tentativa de eliminar aquele mal que se espalhava de dentro pra fora. De cima do estreito muro, percebi que não conseguia me equilibrar como sempre fiz. Estava atordoado, sem segurança nas patas e meu pequeno coração saltitava desesperadamente. Mas eu precisava chegar em casa. Minha doce humana me aguardava e com ela, seu amor, seus cuidados e o conforto dos seus calorosos braços. Não tinha mais certeza se eu chegaria a tempo. Meus músculos se contraíam em espasmos dolorosos e sentia minha visão escurecendo aos poucos. Mas ao longe pude ver. Sim, aquele telhado era do meu lar. Talvez ainda pudesse vê-la pela última vez. Sentir suas mãos cuidadosas me segurando com afeto e cuidado. Ali estava ela. Tentei me aproximar, desequilibrado, confuso, quase cego. Mas o seu cheiro familiar me ajudou a regressar para o último adeus. Quando você me viu, seus olhos se arregalaram. Ouvi sua voz embargada repetindo meu nome. Eu estava com frio, mas você me envolveu no calor do seu colo e pude sentir suas lágrimas mornas caindo sobre meu pelo. Parti. E agora sei que além dos muros do meu aconchegante lar, o mal existe e o amor da minha dona não fora o suficiente para me proteger. Agora a única dor que sinto é a da saudade.